Antes do balcão de renegociação de dívidas começar, o PROCON realizou uma mobilização no centro da cidade para conscientizar o consumidor. O trabalho aqui hoje consiste de educar o consumidor, trazer para o consumidor os principais direitos que o consumidor tem e muitas das vezes eles não sabem. Então o intuito aqui hoje, a abertura da semana do consumidor, é justamente orientação, educação. Quem passava pelo calçadão era abordado e recebia material informativo. E desse aplicativo a senhora pode registrar suas reclamações. Além do mais, nós temos o site do PROCONMA para que a senhora possa fazer suas denúncias e registrar suas reclamações. Gostei! A segunda semana estadual de prevenção e combate ao endividamento começa na próxima terça-feira, dia 15, e vai até sexta, dia 18, no Imperial Shopping. Vai ser uma oportunidade para quem está endividado negociar o que deve. A comissão de direito do consumidor do OAB vai trabalhar com a parte da educação, da informação, para prevenir esse superendividamento. E olha que o consumidor está ficando cada vez mais consciente. E o consumidor está cada vez mais consciente. E o PROCON, na verdade, é uma pós-venda daquilo que o cliente comprou também. E o cliente tem que ser fidelizado pela loja. E tanto a loja como o cliente tem que sair ganhando. E é muito bom o que está acontecendo aqui hoje para a nossa sociedade. Durante o balcão vão ser oferecidos diversos serviços, como consulta ao SPC Serasa de graça, negociação de dívidas com empresas como a Semar e a Caema, cartão de crédito, IPTU e ISS. E o Brasil vai ser oferecidos diversos serviços. E o Brasil vai ser oferecido diversos serviços.